Acho bastante enriquecedor esse tipo de discussão, particularmente estou tratando aqui das discussões na área de energia. A energia é um fator fundamental em nível mundial nas relações dos países. E eu imagino que o Ministério de Relações Exteriores, pela sua atuação, precisa de fato colher junto à sociedade. Eu, por acaso, estou aqui representando uma instituição do governo, mas houve a participação de pessoas da sociedade civil, de institutos diversos que cuidam dessa questão da energia, da universidade. E esse é um debate enriquecedor, que eu não tenho dúvidas, que contribui para uma atuação das relações exteriores do país, orientada com base nos sentimentos de pessoas que estão, afinal, envolvidas no melhor conhecimento da questão energética.